Olha o sol, sente o calor no coração, beijo no mar. Olha o sol, sente o calor no coração, beijo no mar. Olha o sol, sente o calor no coração, beijo no mar. Olha o sol, sente o calor no coração. Fecho os olhos, quero dançar, viajando no infinito. Cruzando montanhas, mirando horizontes, sabia que ia te encontrar. Eu mergulho numa onda, você mergulhar comigo. Olha o sol, sente o calor no coração, beijo no mar. Olha o sol, sente o calor no coração, beijo no mar. Olha o sol, sente o calor no coração, beijo no mar. Olha o sol, sente o calor no coração. Fecho os olhos, quero dançar, viajando no infinito. Cruzando montanhas, mirando horizontes, sabia que ia te encontrar. Eu mergulho numa onda, você mergulhar comigo. Só você e eu, ninguém mais. Vai! Olha o sol, sente o calor no coração, beijo no mar. Olha o sol, sente o calor no coração, beijo no mar. Olha o sol, sente o calor no coração, beijo no mar. Olha o sol, sente o calor no coração. O azul, o mar, as sombras vão e vêm. Batendo devagar, fazendo insight pro amor. Você, demais, é de festa, fantasia. Tentas carnavais e lindos carnavais. Vai! Olha o sol, sente o calor no coração, beijo no mar. Olha o sol, sente o calor no coração, beijo no mar. Olha o sol, sente o calor no coração, beijo no mar. Olha o sol, sente o calor no coração. O euro no coração, beijo no mar. Tá bom, você? Viva o sol. Tentas carnavais. Viva o sol. Tentas carnavais, frontei no mar. Viva o sol. Tentas carnavais.